Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui no Rota de Colisão ou Colision Curse em inglês, e bom, eu já peguei as coisas aqui do baú, então já podemos iniciar aqui a nossa exploração vou apertar F para a gente interagir, olha como tá bonito o gráfico nossa, já fazia tempo que eu não trazia aqui para o canal, então tá cheio de novidade aí para vocês opa, agora a gente já tem uma pistolinha aqui, perfeito, deixa eu ver, a gente só tem a pistola por enquanto ok, tá cheio de dinossauro novo aqui como espinossauro, dinossur, peraí, tem uma pedra aqui, perfeito o bom é que a gente utiliza pedra, ai caraca, nossa, que susto, eita, eu dei um tiro de, ah tá, isso aqui é um sinalizador caraca, eu dei um tiro de sinalizador no coitado do jacaré, do crocodilo vamos pegar aqui, ó, algumas coisas, take, não vou pegar muito, eu não quero encher o meu inventário então eu vou pegar, isso aqui já tá bom, tá, vamos lá acabei jogando a pedra longe, enfim, tá cheio de dinossauros novos aqui, répteis também vamos ver se a gente consegue achar o último dinossauro que eles colocaram, que é o espinossauro vamos dar uma passeada aí então, beleza? deixa eu ver, por enquanto a gente pode continuar explorando aqui essa vasta floresta, essa imensidão eu tenho que cuidar aqui os crocodilos nossa galera, tô com medo, sério porque aqui é um lugar onde vai ter bastante desses crocodilos aí, então vamos sair daqui senão a gente vai ser pego pela perna e ser puxado pro fundo do lago aqui tá, a gente pode ir pra lá ou a gente pode... opa, ouviu alguma coisa tem que olhar pro chão, né, porque é no chão aqui que... que a gente enxerga os crocodilos tem alguma coisa lá será que é um crocodilo? olha ali, olha, e já temos um dinossauro, será que ele ataca? nossa, olha que bonito sério, olha opa calma, ele tá vindo pra cima nossa, olha que bonitão ele tá vindo mesmo, não tá nem aí, é o macho provavelmente macho é agressivo, então vamos dar uma corridinha aqui de leve vamos nos afastar aí, ó, me afastei pronto, não precisamos correr mais onde é que ele tá? tem uma arma ali, eu tô louco eu acho uma arma mesmo caraca, tem uma arma aqui, ó que isso? hum, uns fios bom, vamos guardar, né, nosso inventário pode ser que seja bem útil caraca, vamos continuar aqui vamos explorar a ilha vamos ir contra outros lembrando que aqui, né, pode ter humanos também robôs principalmente então a gente vai ter que cuidar muito isso pra não dar de cara com eles e acabar tomando tiro sério, eu tô ouvindo alguma coisa não sei pra que lado que é você quer pra cá? tá, tem essas libélulas gigantes aí mas não são elas ó, aqui tem mais um item vamos guardar tudo que a gente pega aqui a gente vai guardando, né tem que ser catador de lixo caraca, sério, eu tô ouvindo olha aqui isso que é um ninho? é perigoso vamos afastar um pouco pegar essa pedra e jogar longe tá, tranquilo relaxa ó parece que tem dinossauro se comunicando acho que é pra cá caraca, sério eu tô ouvindo bem baixinho tipo, muito baixo tem dinossauro se comunicando um com o outro ó foi pra cá eu vou me encontrar com esse dinossauro porque eu quero ver se eu consigo derrubar ele sério ah, apertando E a gente tem lanterna tranquilo eu ouvi alguma coisa pra cá olha a tensão, galera olha a tensão ó de novo fui por aqui ali ah, eu sabia que tinha escutado alguma coisa eu não quero enfrentar ele porque ele é meio que passivo assim tipo, ele é agressivo, claro se eu chegar perto dele, ó mas pode ver que ele tá de boa ele não é um carnívoro nem nada é um herbívorozinho tá ali caminhando tranquilo eu não quero ter que lutar com ele coitado olha, ele é bem bonito vou continuar nossa exploração aqui ai, caraca ai, caraca que susto nossa, eu tava no silêncio aqui e olhei pra trás ai, tinha um ceratops ali atrás de mim caraca um ceratopsídeo beleza caraca, esses caras aí são bem agressivos, hein eu tava bem quietinho andando procurando de repente brota um atrás de mim que susto, sério ó, beleza fica na tua aí vai, vai quieto vai quieto beleza vamos continuar aqui andando vamos lá vou tentar procurar alguma coisa pra pra gente caçar que não seja um desses herbívoros aí que eu não quero quero algo mais agressivo tá, vamos por aqui eu acho que talvez a gente encontre alguma coisa pra cá uma base talvez até seria interessante ou uma caixa com itens é uma possibilidade também que a gente pode encontrar eu acho que se eu não me engano tem airdrops aqui então pode ser que a gente encontre ó, houve outro mas bora lá vamos continuar andando ou correndo encontrei aqui aquela base que a gente tinha encontrado nos episódios anteriores que já faz muito tempo né, pra quem não viu eu vou deixar aí faz muito tempo mesmo que eu gravei aqui no canal e eu já tinha encontrado essa base então talvez a gente consiga encontrar itens aí vamos ver se a gente consegue alguma coisa vamos lá, vamos lá ali tem um tipo um sinalizador ali mostrando que eu posso invadir vou entrar ali pra ver vamos lá será que dá pra pular aqui? opa, consegui pular perfeito apertar E né olhando em volta aqui pra ver se não tem armadilha nem nada sempre tem que ser cuidadoso aparentemente não tem nada vamos lá vamos seguir aqui vou apertar F opa, apareceu alguma coisa ali do lado tá, beleza a gente precisa de um pedaço de metal basicamente resumindo pra conseguir abrir essa porta pelo que parece ela tá fechada então a gente precisa de algo pra abrir ela não necessariamente um pedaço de metal eu só falei assim por intuição ó, eu ouvi outro bicho beleza vamos encontrar aqui um pedaço de metal ou algum pedaço de madeira sei lá pra tentar abrir eu tinha visto algo ali será que dá pra abrir com aquilo ali? vamos lá vamos lá vamos lá que vai aqui eu acho que essa madeira vai dar vamos lá vamos voltar ali se bem que o desenho era tipo um era um pedaço de metal né, o desenho ali não sei se a gente vai conseguir abrir com isso vamos lá vamos tentar é, não dá ó, pode ver ali que o desenho é meio que um tipo algo de metal assim, eu diria o que é isso aqui? aí, ó conseguimos pelo menos esse aqui parece de metal vamos lá será que a gente consegue abrir agora? aí, ó conseguimos perfeito opa, tá abrindo foi aí, ó conseguimos ó, tem umas coisinhas aqui ó, que a gente pode pegar o que mais? não tem mais nada? não acionou nenhuma armadilha nada? opa, tem alguma coisa aqui? aparentemente não tem nada tá, tá tranquilo vamos sair então apertar a E aqui pra desligar na nossa lanterna ai, caraca que susto que que é isso? caraca que susto que eu tomei sério perdeu essa arma não aperta a E aqui, ó ali toma errei corre, corre, corre corre nossa, que susto eu fiquei com metade da vida ele tá ali que que é aquilo, cara? que que era aquilo? lá tá ele que que é isso? é um humano, será? vou tentar acertar eu não quero gastar toda a minha munição nele ele tá bem ali, ó vamos no chiu vamos no chiu ele tá olhando pro outro lado então ele não sabe que a gente tá aqui ainda peraí toma aí, ó eliminei ele vamos ver o que que ele tem ah, ele tem equipamentos aqui pra nós aí, agora a gente tem uma nossa nossa, galera não, 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 não agora a gente tá respeito metalhadora sinistra ah, não coposignato coposignato é um problema e o espaço correndo pra lá coposignato vamos continuar aqui não, pula bora tá, vamos continuar pra cá se eu não me engano aqui tem raptores tá, vamos pular aqui não dá não dá pular aqui vou dar aí, ó dá sim aí, ó parkour aí, ó estamos parkureiros beleza, vamos dar uma olhada em volta aqui deixa eu ver aparentemente nada tô tranquilo vou continuar andando aqui opa, tomei dano em alguma coisa espinossauro, galera olha lá dois espinossauros caraca, encontrei dois espinossauros espinossauros até a gente consegue lutar com eles talvez nossa, encontrei dois espinossauros vou dar um tiro saiu correndo caraca, eu achei que era três agora mas olha que sinistro um tá vindo na minha direção, aliás o outro também voltou me viu ih, tá me encarando tô parado tô parado ai, caraca tá muito perto corre, corre, corre não, ai caraca, não eu quero não olhar pra trás não olha pra trás olha ele em cima caraca, olha que da hora ele bonito, né muito bonito vamos ficar aqui de boa esperando ele sair ou sei lá o que mas ele tá muito bonito olha aqui, ó chegou outro espinossauro ele tá vindo cada vez mais perto será que eu consigo abater ele? aí, abate coitado dele, galera eu não queria fazer isso que barulho foi esse? o outro tá paralisado de medo ali olha isso, galera um espinossauro, meu ah, coitadinho dele era isso ou ele queria me comer eu não vou eliminar aquele ali porque ele não tá fazendo nada caraca, batemos um espinossauro olha como ele é bonito sério, olha isso ele é bem grande, ó e ainda é os dois são macho pelo que parece, né porque os dois tem o azul aqui nas costas eu não sei se tem diferença de fêmea pra macho mas de acordo, né com a com a crista aqui que chama a atenção provavelmente os dois são machos será que eles estavam disputando pro território? pelo menos agora minha alma tá meio que não tão triste porque eu acredito que os dois eram carnívoros machos carnívoros eles são, né óbvio mas eles devem estar disputando e eu acabei eliminando a concorrência parabéns você é o único espinossauro macho sobrevivente parabéns tchau pra ti vou deixar você vivo e pode se alimentar com o corpo aí do teu amigo ou inimigo sei lá eu acho que é inimigo, né se eles estavam disputando era inimigo vamos sair daqui vamos pra lá conseguimos encontrar aí e bom a gente vai ficando por aqui então espero que você tenha gostado se divertido por favor deixe seu like comentário e se inscreva no canal caso ainda não for inscrito grande abraço a todos vocês tudo de bom a gente conseguiu encontrar o espinossauro épico o último dinossauro que eles lançaram aí no jogo além também de algumas outras atualizações que tem outros dinossauros como o Drill também tem aqui se eu não me engano e também tem os Lost Raptors com família que a gente pode encontrar e bom então é isso muito obrigado a todos por terem assistido até aqui a gente vai ficando por aqui até mais e tchau valeu tchau